A quinta e sexta dica de design para Black Friday estão aqui neste último vídeo. Eu considero as dicas mais poderosas, e se você souber utilizá-las muito bem através do design, você vai vender muito mais. Estou falando da escassez e da urgência. Elas parecem que são iguais, mas são diferentes nos detalhes. Vamos aos exemplos. Escassez vem daquilo que é escasso, então no caso do meu livro eu só tinha 30 livros e quis deixar evidente que, olha, acabou, acabou. E até mesmo eu reforcei isso aqui com postagens e dentro de mensagens de WhatsApp. Aqui na Conca a gente vê um exemplo claro de escassez e urgência. Por exemplo, vagas preenchidas, 98%. Isso, claro, é um símbolo de escassez, mas também de muita urgência porque já está chegando bem próximo aqui. 53% já não é tão urgente quanto uma vaga de 97% preenchida. Aqui, por exemplo, vagas esgotadas. Acabou, que cria ainda mais esse senso de escassez e urgência como a gente está vendo. A gente pega a página do novo mercado, contador regressivo, que também é uma ótima forma de você gerar escassez e ainda mais urgência, essa contagem regressiva que eles estavam deixando aqui. Mas, no último dia, a página muda para realmente deixar essa urgência ainda mais evidente, uma fonte bem grande, em vermelho, realmente demonstrando que o amigo ou pega ou acabou. Diego, mas eu não tenho site, eu só posto pelo Instagram. Como é que eu posso gerar ainda mais esse senso de urgência? Mostrei em outros vídeos que eu fiz, então, bônus que estavam acabando à medida que os dias passavam na Black Week. Aqui no post eu coloquei que, ó, quarta-feira acabam os bônus. E aí, eu já tinha mostrado que acabou os bônus de sexta até domingo e estavam acabando na quarta-feira aqueles bônus ali. É uma postagem no Instagram feita para realmente destacar essa urgência. No post eu fiz esse mesmo destaque, deixei em evidência o acabando com os produtos que estavam disponíveis. O que a gente vê, por exemplo, em lojas online? Aqui a gente vê, ó, 50% off, 78% off, 44% off. Mas aqui, ó, fora de estoque, fora de estoque, aqui só sobre encomenda. Ou seja, realmente deixando essa evidência da escassez de produtos, mas também deixando claro que há urgência que se você não comprar logo, realmente você vai perder as promoções. Por exemplo, eu queria aqui uma própria escassez de ganhar os bônus dos produtos. De sexta até domingo, você ganha X produtos bônus. De segunda até quarta, um produto bônus. E depois de quinta até sexta, você tem apenas o desconto. A página do Leandro Ladeira, aí do Venda Todo Santo do Dia, está reforçando esses lotes, o que é uma excelente estratégia de escassez e urgência. Porque os lotes têm a ver com aquilo que vai acabando, vai virando os lotes. Então, usar esse tipo de combo no design gráfico, com os quadradinhos aqui, deixando exatamente, ó, lote especial encerrado, encerrado. E agora só tem isso, inclusive ele até reforça, né, que você tem a opção de comprar normal, dia a dia, mas na Black Friday ele está reforçando tudo aquilo que a gente já falou no outro vídeo, né, benefício, 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 por apenas tanto. E ainda falando que, aqui ó, até 23h59 do dia 23 do 11. Esse aqui foi o último vídeo dessa minissérie de design para Black Friday. Eu quero saber a sua opinião e também que você veja os outros vídeos. Deixando uma dica extra final. Aplique essas estratégias também em outras campanhas, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, sua própria campanha de empresa. É excelente que você, então, gere esse movimento de vendas. E eu quero ver você vendendo mais. Até o próximo conteúdo.